Partiu pista? Começando, voltando naquela série Como solucionar problemas Estão dando uma voltinha No Escorte do Marcos aqui Pra quem não viu, acho que tem vídeo também aqui no canal da Oficina Né, desse carro? Eu acho que tem Eu acho que tem Tem bastante coisa dele Tem a Passat dele que é bem legal Também E esse carro aqui, o Marcos usa esse carro bastante pra Track Day, é um carro Bem legal, ele tinha o Chevette antes Que ele usava Só que O Chevette pra circuito é um pouco mais complicado Questão de suspensão traseira, etc Então ele optou Por trocar de carroceria É Aí a gente tirou toda a mecânica, essa mecânica Tava inteira no Chevette A gente tirou a mecânica Fizemos reajustes e tal E montamos tudo aqui Passamos até o mesmo chicote Que já tinha no carro, a gente conseguiu tirar o chicote do Chevette E passar aqui pro Escorte, né? Conseguiu acomodar tudo Pra ele começar a andar com esse carro dianteiro um pouco mais É fácil, né? Muita coisa legal E aí agora, né? Que tá começando, quem sabe voltar as coisas ao normal, né? Ou não É, o Marcos trouxe o carro pra gente fazer alguns reparos Mas o que que tá acontecendo aqui? Mas é nítido, certeza Porque é óleo que tem na embreagem Vou até pegar uma subida aqui Pra vocês terem ideia Do ponto que tá patinando a embreagem É muita coisa Entendeu? Não precisa nem forçar muito o carro Primeirinha Botou sempre na embreagem Entendeu? A gente escuta que o giro sobe, né? E o carro não anda O carro não anda Aí assim, o que que a gente tem que verificar nesses casos? O porquê que essa embreagem tá patinando? Claro que a gente já tem esse relato do dono do carro Que caiu óleo na embreagem E obviamente óleo com a embreagem não combina, né? Nem um pouco Não vai combinar Porque a gente depende do atrito do disco ali Com o volante pra dar tração no dono do carro E meu, geralmente caiu uma vez Ela contamina, né? Porque a pastilha não é completamente sólida, vai? Vamos dizer assim Ela é porosa, né? Ela tem uma porosidade Então, ela acaba chupando esse óleo E acaba contaminando Então, qual que é o próximo passo aqui Pra gente achar esse problema? E o que que a gente tem que ver? A gente tem que ver o quê? Como que tá a parte de acionamento Isso é muito importante A gente pega muito o carro Que, ah, não, pô, acabei de montar a embreagem nova E a embreagem tá patinando Mas, às vezes, o cara erra Na hora de fazer a montagem do rolamento O cabo de embreagem A altura do garfo O que que acontece? Às vezes, o rolamento Fica tão pressionado o garfo ali Que o rolamento já fica apoiando Na... A gente chama de chapéu cinês Chapéu chinês A placa membrana ali, né? Ele fica apoiando nas molas Que aí ele dá Além disso Seria como se você estivesse Pisando na embreagem Isso aí, claro Vai dar um desgaste E você vai diminuir Dez vezes a vida útil Então, esses cuidados Então, esses cuidados têm que ser tomados Como que a gente vê isso Pelo pedal A gente vê que o pedal aqui Tem uma folga, né? Se não é aquele pedal Que já fica Vamos dizer assim Já tem carga Agora que você encosta o pé Você já sentia pesado Então, aqui você vê que não E a gente já tem esse relato Do dono do carro Então, agora Tirar o câmbio fora Vamos ver Se tem salvação A embreagem Eu acredito que O que a gente consegue salvar aqui Se o platô estiver ok O platô se molhou de óleo A gente consegue limpar Porque já peça Completamente de aço ali, né? Não tem nada que Que possa Danificar É, eu digo assim Que vai chupar o óleo Que tem na pastilha Porém, com certeza Aqui a parte de disco A gente vai ter que estar trocando E antes de mais nada É identificar o vazamento, né? Senão não adianta nada É, eu preciso ver Se, por mais que a gente Trocou os retentores Se continua vazando o óleo Se ainda vaza Se às vezes Tinha vazamento No retentor do volante Acontece também Acaba indo pra embreagem Ou se isso Era a primeira vez Que contaminou, né? E aí não Não vai conseguir Não tem como Aquilo lá Ainda mais ficou parado Com óleo Tudo, meu Tem cara Ah, eu lavei Com o thinner Com o on Com o ismo Não esquece É a mesma coisa Com o vacilha de freio, né? Exato É Sempre que, meu Olha lá Às vezes você pode Em primeiro momento Montar e ficar boa Mas na hora que ela esquentar Que ela altera O corpo composto dela Ela vai acabar soltando esse óleo De novo Sim Então é aquela velha história Que o barato sai caro Já tá desmontado Troca o disco Sim Porque senão depois É outra mão de obra É a peça que você vai ter Que comprar de novo É o tempo certo de perder Ou o cara vai pra corrida Chega lá Patina Então Tem tipo de coisa Que, meu Às vezes, ó Desmontou Tá mais ou menos Troca Já troca Troca Porque o custo Lá na frente É Tenho certeza Que vai ser Muito menor E aí a gente já vai aproveitar O meio tempo A gente vai Colocar um booster Nesse carro Porque Vai dar um lugarzinho a mais Nas retas Anda com quanto? Você lembra? Eu acho que eu passei Esse carro com 0,8 kg Um quilinho Acho que foi Deu Se eu não me engano 200 de roda Bonzinho o carro É gostoso É rápido A gente colocou Uma turbina pequena Porque como é um carro De circuito Tem que triscar o pé Tem que ter alguém ali já Você vai fazer um miolo ali E tal Curva de baixa Então usa um turbo pequeno Acho que tá com uma 42, 48 até Se eu não estiver enganado E é um ponto É Um mil e nove aqui Mil e nove Tem que estar em pela forjada Então fica bem espertinho o carro Não É gostoso o carro Bem gostoso E aí a gente vai pôr um booster Esse carro tá com distribuidor A gente vai colocar Uma bobina só E vai por roda fônica E Só Tem que ver essa questão Do onde ele tá Dando em fogo Na embreagem E aí depois vamos voltar no Tina Pra tirar uns Uns pelinhos a mais aí Um cavalinho escondido É pra ver o O Marcos entrar de lado Na Uma S&C E é bem gostoso E você vê Um carro de circuito Mas ele não é duro Pra andar É assim Legal a gente falar Que ele usa o carro na rua Tipo A fumaça Acho que eu ia ter que dar uma olhadinha Esqueci de falar Olha lá Não deu blinda Faz parte Essas aí que é as boas Ele perguntou Eu fui meu turbina Tá fumando um pouquinho Eu falei como que fuma? Ele falou na hora que para no farol Eu falei velho Essas é aquelas que duram Tá marcando Tá marcando território É Mas foi engraçado Parou o carro Que só veio a fumaça Tá mantendo o escapamento Quando ficar Mas a gente vai também Dar uma olhada Se tem foco na turbina Senão Então claro A hora que a gente pôr pressão Aí a chance de quebrar Vai dar problema Então vamos dar uma olhada Se tem que fazer um reparo Alguma coisa Né Ou não E é legal Fala pra vocês Que a gente fala muito De arrancada Aqui no canal Vamos dizer assim Nosso maior foco É arrancada Mas quem tiver oportunidade De andar no track day Um dia Vai Um carro legal Pra gente um dia É o gol do Emerson Quando montar Verdade Acho que a gente ia pegar Um dia Porque meu É muito legal E ainda mais Interlacos Interlacos tem Toda a história Pra quem gosta De automobilismo Vamos montar Um kitzinho nele De corrida Eu andei uma vez lá Quando a gente tinha Um celta de marcas Eu andei lá E ó De emoção De andar Assim é um lugar Mais Tipo A situação é muito louca Fazer o S do Senna Ali Nascer é muito louco Então vale a pena Quem nunca for No track day Vai Porque é muito legal Também Negócio muito legal Então é isso aí Pessoal Mais um videozinho Em breve Estamos com planos De um vídeo Por dia No canal Quem sabe A gente consegue Essa meta Continua acompanhando Vamos gravar Tudo que dá Tudo que aparecer Na frente Vamos gravar Até o próximo Valeu